Música É tudo uma camada 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 Me toca um debaixo de preto Dos raios do sol Agora eu vou dar pro farol Sou do camada Combinado o lindão Do jeito do coração E essa galera Venha! Venha com tudo! Caracara vai! Caracara vai! Caracara vai! Caracara vai! Caracara vai! Agora galera é o seguinte Não tá na prevista o nosso recado Vamos dar a volta no trio galera! É o único momento que a gente tem Que a menina fica muito apertada Então tá legal Vamos aqui quem tá desse lado aqui me olhando Vai pra o fundo! Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte Quem tá lá no fundo também aproveita E dá a volta no carro de apoio! Beleza? Vamos fazer essa experiência aí galera! Então vamos nessa, meu irmão! Vamos para a volta do trio! Vem aí! Vamos para a volta do trio! Vamos embora! Fotocheque Mate Panebe Seu cheque com sua foto Você precisa, Peru! Vamos para a volta do carro de apoio! Vamos para a volta do trio! Vem lá! Vamos para a volta do carro de apoio! Vamos para a volta do trio! Vamos embora! Minha terra! E agora é o lugar de apoio! Bora! Minha terra! Vamos lá! Levanta a mão galera! O melhor! Levanta a pata Pipão! Vamos lá! Vem lá!! Vem aí, canta agora! Aê! Vem aí! Vem aí! Vai amor! Não e apoio tá se esmaltando! maramamamam, é louco! Então, estoque! Ao contrário, aqui... E vai no carro de apoio! Vem lá galera! Vem aí…. Vem aí! Vem tá! Vem aí! Vem aí! Vamos embora, minha terra Dá um pique no lugar, dá um pique no lugar O carro de apoio também dá um pique no lugar Fique parado, respira fundo Vamos, vamos dar o freio, a formação Lá na linha 68, lá na liberdade, vai Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra trás Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra trás Pulando o mesmo, pulando o mesmo Vira o contrário, vira o contrário Pulando, galera, pessoal de apoio Não tem como é que é, vamos lá Vamos dar a volta do trio Vamos dar a volta do Brasil Aê, 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 aê Vamos embora Minha terra Agora é o seguinte, levanta a patinha Levanta a patinha Levanta a patinha É, vira o contrário E vamos naquela de preparar ponta-fogo Vamos lá que tá acontecendo um momento muito especial aqui no Camaleão Que é só energia com chiclete e com banana A gente não pode perder Veja que lindo E vamos lá Então vamos caminhar em volta do trio Vamos caminhando em volta do trio Vamos Agora é o seguinte, eu queria demais se eu pedisse pra vocês levantarem a mão e bater palma Eu quero ver o Camaleão E isso que beleza, meu Isso é que é bloco, meu irmão A Dé Maria e a Camarote Ajuda também aí Levanta a mão, meu galerinha Vem embora Venha pra cá Minha terra Agora a galera do Camaleão Abre a mão, abre a mão E vai seguindo E abre a mão e canta com sim Xiii Clé Ti Abre a mão Xiii Clé Eu quero ouvir o Camaleão Abre a mão todo mundo agora Camaleão, ação Abre a mão galera da arquibandada Xiii Vamos lá Vamos완리 8 Vamos lá Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá Abre a mão